canal do look certo e nesse vídeo rapaziada vamos comentar aí sobre a próxima atualização é que vai vir no jogo do sebe que é o causa e baixados online rapaziada atualização que pode vir em logo logo aí que vai ser da praia né rapaziada atualização da praia e tamo aqui no discord né mano pra ver se tem alguma notícia né rapaziada alguma novidade sobre a atualização aí do novo mapa novo nova expansão de mapa aí né para o crio né rapaziada fazer o caso é baixado online estamos dando uma olhada aqui mano a princípio aqui não vi o s a nenhum sebe comentando né rapaziada e o look também tá sem o vip tô sem o vip aqui rapaziada então não dá para ver as novidades aí beleza no chat vip mas acredito que também não o sebe não colocou nenhuma novidade também no chat no chat vip para gente poder ver em relação causa e baixado online né mano que essa atualização aí promete que vai ser atualização da praia né para a gente poder jogar online com os amigos e vamos ver como que vai ser né rapaziada o look é só assim que souber de alguma notícia alguma novidade aí sobre essa atualização vai trazer para vocês aqui no canal voando rapaziada então acompanha aí beleza eu sei que muitos de vocês tá tá ansioso também né para ver essa novidade eu mesmo tô muito ansioso rapaziada para ver essa atualização aí do da praia no online vou poder jogar com os amigos né mas vamos ver como que vai ser isso aí beleza tô muito ansioso rapaziada então tropa vou pedir para vocês aí amassar no like certo o que tá tentando voltar com as lives também as lives aí do CRO mas fazendo as lives aí para vocês né vamos ver se ele consegue trazer as lives direto também tem uns vídeos aí do online aí zoando um pouquinho com os inscritos então se der para vocês dar uma atenção aí rapaziada agradeço aí beleza vou voltar também fazer as notícias aí do Reb ler notícias novidades tudo para vocês aí vocês gostavam bastante desse tipo de vídeo eu vou trazer de volta rapaziada beleza também ver as customizações aqui ó no na aba aqui do oficial do discord trazer para vocês né vendas customizações tudo ó que da hora rapaziada que o inscrito fez ó que show mano então rapaziada o que vai trazer né analisando as customizações vendo tudo né rapaziada vendo tudo naquela atenção da hora beleza então rapaziada olha rapaziada essa montagem aqui menino é bom hein menino é top então é isso rapaziada a massa no like aí certo acompanha aí ativa o sininho vocês vão perder as notícias do Reb aí né assim que o look sobre alguma novidade aí sobre atualização do CRO que a próxima que vai vir né rapaziada para gente que vai vir um mapa mapa do da praia e pro online beleza eu troco aqui para vocês então é isso rapaziada tamo junto até o próximo vídeo é nóis e aí